Bom dia, minha turminha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui na Marginal Pinheiros, direcionando a Zona Norte, fazendo um serviço lá. É isso aí, vamos que vamos, motoqueiro vindo. É isso aí, vamos que vamos, que Deus nos acompanhe, sempre, vamos tomar cuidado, porque é perigoso aqui demais, né? E como vocês podem ver, minha moto está sem barulho, então, infelizmente eu tive que tirar. Para dar uma amenizada, tomei aquela Blitz lá, eu fiquei meio em choque de prender o meu documento, né? E a moto é meu ganha-pó, eu não posso abusar, né? E é isso aí, estamos direcionando ali na ZN, pegar uns iPads para trazer para a empresa, vai ter apresentação, né? E é isso aí. E aí, o que vocês estão achando do meu canal? Dê um toque aí, fale sobre isso, né? Se vocês quiserem ver alguma coisa, que eu faça alguma coisa, que passe em algum lugar para ver vocês, se for próximo de São Paulo. Então, só a gente marcar, certo? É isso aí. Mandar aqui, mandar aqui na pista. Nossa, meu, dá uma diferença, meu, sem escapamento. Que droga! Que droga! Escapamento carenado! Coloquei uma roelinha, só para ver se faz um barulhinhozinho de leve, só que essa roelinha é muito pequena, vou colocar uma maior. É pau na titã. Estamos aqui. Ai, ai. Vou mandando um salve para o Gustavo. Trocou ideia comigo pelo Facebook? Vou mandar na Vila Cachoeirinha, eu acho. Na Zona Norte também. Um abração para você, moleque. E é o que eu te falei ontem, hein? Falei domingão para você. Estudar, respeitar o pai e a mãe, isso já é necessário. E focar no que você quer na sua vida, é você conquistar as suas coisas, entendeu? É isso aí. Eu, depois de velho, estou me direcionando mais uns negocinhos que eu preciso comprar, mais coisas que eu quero. Porque leva o que eu poderia estar estudando. Eu não terminei. Parei no segundo grau, falta só tornar o segundo e o terceiro. E hoje temosia de molecada, brincadeira demais. Eu parei estudar. Por causa do serviço, né? Desde os 15, 14 anos eu trabalho. Mexo com o Insufilme, automotivo, residencial. Sempre trabalhei nessa área. Já trabalhei em outras coisas quando eu era de menina. Fábrica de bolsa. Office boy, que era bacana pra caramba. Tava rápido também quando eu tinha a minha bike. Corneio do ACRV não dá nem seta, mano. E é isso aí. Vamos tomar cuidado, né? Não precisa se matar esse monte de moto, não. Tem uma filha pra criar, hein? E é isso aí. Saudações, morcegão. Saudações, bubu. Cardão da ZX10. Sempre manda um salve pra esses caras aí. Puele N, 10, 0, 1. Alemão, 0, 1. Louco, moleque retardado da Iézinha. Pulei no 0, 13. Esse cara da Falco precisa frear. Olha como tá o pé dele, ó. Tá fudido. E aqui pra vocês, olha como tá o tanque do Mandrake, ó. Tirei o adesivinho de baixo e coloquei pra cima do Mandrake. Vou mandar fazer os adesivinho. Vamos fazer os adesivinho. Do Mandrake 89GSR. A Imbrake vai dar uma divulgadinha pra surtear. Certo? É isso aí. Vamos que vamos. Vamos. Salve, morcegão. Já foi pra você, né? Então, outro salve. Vamos mandar um salve pro Anderson Mangai. O Gogol Boy da pista. É isso aí. Esse é meu dia a dia. Que saudade do meu escapamento Do meu cano reto Cadê você, caninho reto Do Mandrake? Tá lá em casa Jogado no canto Porque não dá pra usar Porque as polícia metem cano É isso aí, turma. Tira o Carlos Gonzalez. Salve, Carlos Gonzalez. Esse cara é foda. Muito inteligente esse cara, mano. Ai, ai. Ai, ai. Ó, de quinta eu senti 10, mano. Tá bom, hein. Por que será Que eu vejo tudo de outra maneira Obrigado. Eita Pózinho na pista Nossa, a moto parece que tá até mais leve Sei lá, mano Agradecer aos 100 e 12 inscritos do meu canal Olá, obrigado, obrigado, brigadão Por vocês estarem no meu canal Tô feliz pra caramba Que é uma coisa nova pra mim, né E falar isso aí Tô feliz, pô Muito bacana Muito legal Legal pra caramba É isso aí E aí, como que estão as coisas aí com vocês Manda no comentário aí Como que estão as coisas aí pra me te responder E é isso E aí, como que estão as coisas aí com vocês No pé da margem do Pinheiros Olha esse cara do Palio Olha o cara do Palio Pau no Palio Da hora, hein, ô Seu babaca Baiano do inferno Baiano aqui, ó Roubado E no meio Fechadinha Mas se viu na pista Hilux preta E sim Isso é federal É isso aí E aí, cano reto Que me faz falta, hein E aí, caminhão corno A primeira Celadinha do Brasil Fez essa celadinha no seu Toba No seu Toba Tá aí, pava ruim pra caralho Brincadeira Só tome Skol Skol é o bicho E eu acho que eu fiz merda E eu acho que o André aqui fez merda Porque eu acho que vai ter que subir um viadutinho E eu não quero subir viaduto Quero ir pra... É... Sei lá que porra que é Sonhoto Oh, milhão da vaginal Milhão da vaginal Tá tão frio Que o pitileteu Tá até moço, tadinho É isso aí Vamos pra local de bobeira E é isso Deixa eu ver quantos minutinhos, tá Onze minutos Vou cortar o vídeo por aqui Se não, já sabe, né Minha internet já tá boa É da net Beijo, tchau